Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói.